E aí galera, vou deixar a mão ajeitar aqui direito aqui, pra ficar legal, vamos ver o que é que essa galera tá puxando aí na frente aí ó, diretamente da cidade de... não sei nem onde é que eu tô, acho que é bom né maluco, ah os caminhão militar aí sim ó, vamos ver o tamanho dessas crianças aí, deve ser tanque de guerra né, passar devagarzinho aí ó, deu festa ali no carro hein, é um tanque de guerra, olha que doideira, e aí e aí e eu posso ficar aqui nessa faixa não, tem que voltar pra faixa de lá, tem restrição aí ó, aí aí são três né, tem um aqui, um lá no meio lá e outro lá na frente lá né, são três tanques de guerra vem aqui na cidade de... ô doidão hein cidade de polo, vão descarregar ali na... naquela empresa lá, fazer uma troca de carreta e subir pra uma obra né hoje vai ser um negócio bem relax, bem de bobs ah não, pra falar a verdade são quatro tanques de guerra muito louco, show de bola tem mais um lá na frente lá aí vamos passar o primeiro, vamos ver se a gente consegue passar o primeiro aí vamos ver se a gente consegue pegar os outros lá também bora, 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 bora ele puxou pra cá tem uns batedor atrás aí ó wide load carga especial né olha o primeiro carreta com dois, quatro, seis, sete eixos né, cavalo com quatro muito doido aí caraca não, olha o cavalo como é que é VIGI mais um aí ó deixar um pouco dos carros passar aí pra... olha o cano do bicho aí apontado pra nós muito top muito top, muito top vamos passar lá, vamos passar mais isso aí o carro parou pra nós, vamos lá lá vai mais um pra ficar pra trás TR05AA ó esse aqui já pegou posição pra fazer a rotatória, ele já fechou no meio aqui ó ó motora fraga ele viu que tem a rotatória na frente ali, já jogou pro meio já pra não... pra não dar problema esse aí é o sonho de toda criança né, todo moleque né, entrar dentro de um troço desse aí sai pôr pipocando nem mundo né hahaha deve ser muito top dá até vontade de entrar no exército só pra sair pipocando nem mundo né olha que da ideia e ele tá sujo de terra aí ó e ele tá sujo de terra aí ó ficou mais um pra trás vamos lá ver o outro, o último vai fazer a rotatória ali também ali, vamos ficar quente atrás dele aqui, deixar os carros passar um pouco dos carros passar de novo a gente tá com pressa nem nada, vamos filmando eles aí já jogou pro meio um 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 o Os eixos atrás são todos direcionais, olha lá os eixos virando lá. Deixa eu ver se eu consigo passar, porque senão depois eu vou ficar agarrado atrás dele aqui, porque lá na frente, lá a estrada fica apertada. Aí eu não sei pra onde eles estão indo. Pro mesmo lado que eu tô indo aí eu vou perder tempo depois. Tá aí, ó, show de bola. Não sei quem aqui, quantos de vocês aí curtem veículo militar, né? Não acho massa. Acho muito top. Dolcester Pole Bornemouth. Falta aí 17 milas pra chegar lá no primeiro descarrego, né? Dia bem tranquilo, bem de boa. Frio. Hoje... Hoje de manhã tava bem frio. O inverno chegou chegando, agora que começa a parte boa aí de ir nas obras, né? Ir lá miar aí as canelas. Aquela coisa boa de amarrar a carga, desamarrar a carga debaixo da chuva. Coisa melhor, né? E se não me engano, acho que é questão de tempo aí. Próxima semana, talvez, aí, semana que vem. Entrando em dezembro. Muito provavelmente nós vamos passar... Eu vou passar, né? A gente vai passar pra geladeira, né? Porque agora começou o forte do trabalho mesmo, né? Indo pro rumo do Natal. Então, tem bastante trabalho na geladeira. E o trabalho aqui, já na prancha, diminuiu pra caralho, né? Deu uma diminuída boa. Mas boa, boa mesmo. Não que as obras param, né? Mas quando tiver mantém esses dias, mais ou menos, igual a CGT, né? Um pouco de sol, um pouco de chuva, um pouco de sol, né? O problema é que quando desembeça a chover mesmo, e que não para mais, eles não trabalham. Mas eu já, ontem mesmo, eu fui lá no escritório da empresa, lá. E como eles falaram, né? Já começou já a movimentação aí pro Natal, né? Principalmente lá no supermercado que a gente faz entrega pra eles lá, né? O Morrison's, né? Já tá começando a pedir bastante caminhão. Pode começar a mandar, pode começar a mandar, né? Bastante trabalho agora. Então daqui até, sei lá, fevereiro aí, mais ou menos. Essa empresa minha aqui, ela nunca para. Ela só para pro Natal, mas dia 24 eles trabalham, dia 26 eles trabalham, dia 31 eles trabalham. Dia 1º eles trabalham. Só tem um dia, né? Acho que é só o dia 25 mesmo que eles param. O resto, o ano todo. Então, assim, é... E como ele diz lá, o período melhor pra fazer caixa é esse, né? Então, eles aproveitam, né? Bom ver o que eles vão decidir aí. Se não, nós vamos lá começar a puxar a geladeira de novo, ó. Por algum período aí, né? Muito provavelmente, agora também em dezembro, acho que vai chegar os caminhões novos, né? Comprou, parece que 5, 5 ou 10, parece. Aí vamos ver se a gente vai pegar um daqueles velhos. Não o modelo antigo, né? Sempre desse modelo aqui. Mas, aqueles já que já tá rodando já, né? Ou se a gente vai pegar um desses novos. Coisa que eu acho meio difícil porque... Eu não creio que ele vai colocar um caminhão zerado na obra, né? Pra fazer obra, né? Pra fazer esse trabalho que eu faço, né? Esse aqui já foi praticamente vendido. Por isso que eu, igual eu falei, não coloquei o PX, não coloquei nada, né? Porque fazer aquele trabalho todo lá pra depois desfazer do caminhão, ter que desmontar tudo de novo. Então, não vale a pena, né? Então, por isso que eu não coloquei. Tá esperando aí pra ver o que vai virar, né? O que a gente vai pegar. Aqueles que, desse modelo aqui, que a gente tá rodando já, os que vão ficar são aqueles que... Tá com roda, com roda, tudo, né? Roda de alumínio, com barra de luz, acho que eles não têm não. Mas, tá bem arrumado o caminhão, né? Bem filé. O problema é manter, né? E como eu falei, eu não tenho paciência pra ficar pulo em tanque nem roda, então... E os novos, os novos, não sei lá. Não sei se ele vai querer colocar na obra, não. Porque eu acho meio difícil. Eu não colocaria. Se eu fosse dono da empresa e comprar um caminhão zerado pra jogar ele dentro de uma obra dessas aí... Sei lá. Daria muito certo, não. Vamos ver o que o papai deu e veio e vai... Vai liberar aí pra nós. E é isso aí, queria só mostrar mesmo os caminhões de guerra... Os caminhões de... Os tanques de guerra aí, né? Puxado aí pelos caminhões do exército. Levando aí mais algumas imagens pra vocês aí. Sul da Inglaterra, Bornemouth. Curtiu? Como sempre, deixa aquele like fodástico pra fortalecer a amizade. Compartilha aí com os amigos de vocês, pra galera vir conhecer aí a novela Bramacho. Vamos ficar por aqui. Beijo na bunda, até a próxima e fuma! Tchau, tchau!